Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa aula da disciplina de Teoria Literária 1. Hoje, nós vamos falar a respeito do gênero lírico e a gente vai entender algumas formas, alguns operadores de leitura para a compreensão do poema. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, o gênero lírico tem como sua principal forma de expressão o poema. O poema é um texto bastante característico, então, quando a gente olha um poema, a gente sabe identificá-lo rapidamente porque a maneira como ele é disposto na página é bastante peculiar. Os poemas, geralmente, são escritos em versos, que são essas linhas que têm uma unidade de sentido e uma unidade de medida também, e também uma unidade de sentido. Os versos estão agrupados em estrofes, então, quando a gente bate o olho em um poema, a gente já sabe que se trata dessa forma, a gente já sabe que se trata de um poema. Geralmente, os poemas, eles são um pouco mais complexos de ler, né? Muita gente sente dificuldade em ler poemas porque o poema, ele está relacionado a essa expressão de emoções, de visão de mundo, de sentimentos do poeta. Então, é como se o poeta, ele olhasse para o mundo, olhasse para a realidade, e ele, então, passasse, essa realidade passasse por um filtro da sua subjetividade e ele expressasse isso nesse texto. Então, muitas vezes, essa dificuldade que alguns alunos, que algumas pessoas sentem em ler o poema está baseada ali no uso que o poeta faz de metáforas e comparações. Então, a linguagem, ela dificilmente vai ser linear, raramente ela vai ser linear nesse tipo de texto. Ela vai fazer curvas, e é nessas curvas que está a dificuldade, mas também a grandiosidade desse gênero, né? Isso que torna esse gênero tão interessante. Com alguns operadores de leitura, se torna mais fácil a gente compreender como se faz a leitura desse tipo de texto. E é isso que a gente vai entender hoje na nossa aula. Outra questão importante a respeito do poema é que é um texto que tem, além do objetivo de passar uma mensagem, né? Então, além do sentido, a forma como ele está escrito, ela é bastante importante. Então, vocês podem observar que, muitas vezes, os poemas vão trazer uma cadência, uma sonoridade. Então, a maneira como o poeta vai dispor as sílabas tônicas, né? Nos versos, ela vai ter toda uma lógica para que, na hora da leitura, essa leitura em voz alta, ela cause uma musicalidade. E não é à toa que o gênero lírico, ele está diretamente ligado à música, né? Então, a própria palavra lírica, ela vem do fato de que os primeiros poemas, lá na Grécia Antiga, eles eram escritos para serem lidos, acompanhados da lira, que era um instrumento musical. Então, eles eram escritos para serem cantados. Então, há toda essa ligação com a questão da musicalidade. Para a gente entender um pouquinho como se faz a leitura de um poema, tanto em relação ao seu sentido, como também em relação à sua forma, nós vamos utilizar como exemplo o texto que se chama Ela Canta, Pobre e Seifeira, do escritor Fernando Pessoa. Esse texto, ele está como exemplo nesse livro que se chama Teoria Literária, que é uma das leituras obrigatórias, recomendadas para essa disciplina, e que traz aqui, nos seus primeiros capítulos, né? Algumas informações a respeito do gênero lírico, dos gêneros textuais, dos gêneros literários, desculpa, e traz alguns operadores de leitura. Então, ensina a gente como fazer essa leitura. Então, esse exemplo está aqui nesse livro. Vamos para a leitura do poema e depois a gente vai fazer a análise dele para vocês verem como parece difícil, mas não é tanto assim. Então, vamos lá. Ela Canta, Pobre e Seifeira, o poema começa assim. Ela canta, pobre e seifeira, julgando-se feliz talvez. Canta e ceifa e sua voz cheia de alegre e anônima viúvez. Ondula como um canto de ave, no ar limpo como um limear. E há curvas no enredo suave do som que ela tem a cantar. Ouvila alegre e entristece. Na sua voz, ao campo e a lida, e canta como se tivesse mais razões para cantar que a vida. Ah, canta sem razão o que em mim sento e está pensando. Derrama no meu coração a tua incerta voz ondeando. Ah, pode ser tu sendo eu, ter a tua alegre inconstância e a consciência disso a céu, ó campo, ó canção, a ciência. Pesa tanto e a vida é tão breve Entrai por mim dentro Tornai minha alma a vossa sombra leve Depois levando-me passai Então, esse poema foi escrito em 1914 No início da carreira literária do Fernando Pessoa E é um poema É um poema Ortônimo, ou seja, né Vocês sabem que o Fernando Pessoa Ele tem uma poesia ortônima Que é assinada por ele mesmo E também uma poesia heterônima Que é criada ali Pelos seus heterônimos São esses outros poetas Que o Fernando cria, né Durante o seu trabalho literário Esse poema Ele vai trazer um tema Que vai se repetir bastante Na obra do Fernando Pessoa Que é essa tristeza Que pensar Que observar o mundo Observar essas nuances do mundo Causa no eu lírico Então, o tema principal desse poema é esse E é um tema que vai se repetir Depois, durante a obra do Fernando Pessoa Vamos ver um pouquinho A respeito da forma desse poema Como esse poema está disposto Como ele está estruturado Primeira questão que a gente pode observar Este poema, então Ele vai ter seis estrofes E essas estrofes estão divididas Os versos estão em forma de quadras Então, pode perceber que cada estrofe Possui quatro versos O que isso significa? O que é interessante Da maneira como esse texto está posto Em forma de quadras A quadra é uma forma bastante popular Então, se vocês lembrarem lá das parlendas Que são aqueles versinhos que nós aprendemos Estão lá na infância Como batatinha Quando nasce Se esparrama pelo chão Mamãezinha quando dorme Põe a mão no coração Percebam que eles sempre são versos São poeminhas com quatro versos Estrofes de quatro versos Então, estrofes de quatro versos Denotam uma simplicidade para o texto Só que olha a contradição Porque aqui a gente tem, então Um poema escrito em estrofes de quatro versos Que denotariam essa simplicidade Mas é um texto extremamente complexo A temática desse texto é extremamente complexa Então, a gente já tem A primeira contradição aqui desse poema Que é bastante interessante Outra coisa que a gente pode observar Desse poema É a sua musicalidade Então, a gente vai perceber que o poeta Ele escolhe palavras Onde há repetição de algumas consoantes Então, a gente vai ver que algumas letras se repetem Como a letra L, V e S, por exemplo Então, essa repetição dessas letras Dessas consoantes No momento da leitura Produzem uma sonoridade específica Então, por exemplo, aqui nessa estrofe Em que ele fala assim Ela canta pobre e ceifeira Julgando-se feliz talvez Canta e ceife sua voz cheia De alegre e anônima viúves Então, a gente percebe que esse som Do Z, do S Ele está se repetindo várias vezes O que provoca, né Essa similação ali no momento da leitura Essa sonoridade Então, esse também é uma escolha Que tem um objetivo Que é de provocar essa musicalidade No momento do poema Outra coisa que é interessante de a gente observar É que esse poema Ele parece que ele está dividido Em duas grandes partes Então, a gente vai ver Que nas primeiras estrofes O poeta, ele vai utilizar um ponto final Para finalizar a estrofe Encerrar as frases Já na segunda parte Ele vai utilizar um ponto de exclamação O que muda a maneira Como nós lemos o texto O que muda a intenção desse texto E isso também é bastante interessante Porque é como se fosse Se a gente percebesse Uma alteração no estado de espírito Do poeta Do eu lírico Então, a gente vai perceber Que muda a maneira Como a gente lê esse texto Muda o sentimento Que o eu lírico Está expressando no texto A partir da escolha Da pontuação Já em relação Ao sentido do texto Essa parte do conteúdo O que a gente pode observar? Em primeiro lugar A quantidade de adjetivos Que o poeta Que o eu lírico Utiliza Para descrever Essa mulher Essa ceifeira Então, ele fala Que ela é Pobre Feliz Alegre Anônima Suave Limpa Incerta Breve Leve Então, a maneira como ele descreve A mulher E descreve o seu canto Ela é bastante Adjetivada Então, isso Significa que o eu lírico Está tentando trazer Para a gente Algumas características Está tentando direcionar A nossa visão A respeito Dessa musa Dessa mulher E do canto Dessa mulher Que é o tema Do poema Que ele está trazendo Para a gente E outra questão Interessante De a gente observar É como esses adjetivos Eles são contraditórios Então, ele pode Ele fala Que essa mulher É feliz É alegre Mas ele fala Que o canto Dela É triste Então, percebe como É uma contradição Então, esses recursos Contraditórios Que a gente chama De antítese Essa figura literária Essa figura de linguagem Da antítese Tem o objetivo De mostrar Para nós Leitores Como que Esse sentimento Humano Como os sentimentos Humanos Na verdade Eles são bastante Contraditórios Então, essa é a noção Que o eu lírico Quer dar para a gente Que nós Como seres humanos Todos temos sentimentos Contraditórios Ambivalentes Um tanto Bipolares Então, faz parte Da condição humana E também A gente vai ver Esse uso Das metáforas Então, ele fala Muito A respeito De como Esse canto Dessa mulher Está classificado Ele faz uma comparação Que o canto dela Aparece Com o canto Da ave Vai dizer Que o canto Dela É um canto Que ondula Que faz curvas Que pesa No coração Dessa ceifeira Então, são recursos Bastante utilizados Na poesia Para trazer Essa ideia De polissemia A respeito Das palavras Então, as palavras Não possuem Um sentido Só Elas podem Ser utilizadas No seu sentido Figurado Trazendo Várias interpretações Possíveis Para uma mesma palavra Que vai muito além Do seu sentido Denotativo Bom Então, essa é a análise Que a gente pode fazer Desse poema E o que a gente pode dizer Que ler um poema É um trabalho Bastante árduo Embora ele seja Um texto curto E a gente pensa assim Nossa Por ser um texto curto Talvez seja um pouco Mais fácil de interpretar A partir dessa aula Então, esse exemplo Que a gente viu A respeito De como fazer Essa análise De como utilizar Esses operadores De leitura Para fazer análise De um poema Percebe-se que É quase um trabalho De investigação Ler um poema E essa investigação Ela não precisa Necessariamente Estar baseada Na biografia Do autor Ou em fatores Extratextuais Ela Os fatores Extratextuais Eles contribuem Para a leitura Mas o próprio poema O próprio texto Nos fornece As chaves Para a gente Desvendá-lo Como a gente fez Aqui nesse texto Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Que tenham entendido Um pouco a respeito De como a gente faz Essa leitura do poema E espero que Esse poema Essa análise Que a gente fez Sirva como modelo Para vocês realizarem As análises Futuras Que vocês vão fazer Desse tipo de texto Ok? Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto